Oi gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Mailar e sejam muito bem-vindos aqui no canal E é esse calor do inferno que perde no Brasil Tudo bom? Hoje eu vou fazer de novo uma continuação do Esse ou Aquele Rebelde RBD Há algumas semanas vocês me mandaram lá no Instagram Que eu fiz a arte bonitinha e tal Fiz inclusive, foi a parte 5 talvez, não sei Já postei, acho que faz duas semanas E agora vou fazer a continuação desse vídeo Eu sei que demorou um pouco, mas é que tem muito vídeo, muita coisa pra fazer aqui Enfim, vou continuar fazendo esse vídeo hoje Então agora, agora nada Se inscreve no canal Deixa seu like Ativa as notificações Recebe meus vídeos Agora sim Bora pro vídeo Vamos lá Ixi, já começa daqui O Dylan, pagar mil reais no show da Nayí ou ir de graça pro show da Maite? Ai Eu não sei Porque se eu não for chorando aí eu vou ficar muito triste, eu vou chorar muito Mas pra pagar mil reais também Mas mil reais já tem direito até ao meet and greet, tem direito a tudo, né? Porque aqui é só show que ele especificou Ai Vaca Ah, vou no show dela porque nunca sei se ela vai parar de novo Então tipo, é mil reais, ó Olha, vale a pena Porque ela já ficou parada há tanto tempo Porque se eu fosse pensar O quanto eu gastaria se ela estivesse voltando pro Brasil Como a Maite, a Dulce e o Cristiano vieram Eu já ia ter gastado uns 10 mil Então, ah, pagar mil Melhor ela vai parar depois de 10 anos mesmo de novo? Aí já fica elas por elas Vamos te rodando aí Pode me ver um É, dividir em 10 R&B vai voltar, mas com apenas 4 integrantes Dois homens e duas mulheres Quem que você quer que volte? Dois homens Bom, um deles seria o Christian, com certeza E o outro Ai, gente Ah Ah, vou falar o Luker, né Porque o Luker ainda continua cantando O Ponte não e tal Eu sou mais apaixonado no Luker E o Christian por quê? Eu acho que ele é o que canta melhor Agora das meninas Óbvio que a Anaí E vou me tirar dessa aqui Porque a Maite é o que vai parar de cantar E ela quer se dedicar à carreira como atriz Então eu coloco a Dulce Anaí, Dulce E... É... Até porque... É... 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 Eu acho que as melhores músicas, os solos eram Da Dulce e da Anaí Como era o que me interessou As que atingiram notas mais altas A voz da Dulce é muito diferente Então, sei lá Eu... Ah, não sei Tinha um destaque ali no meio E a Anaí é minha favorita Então Anaí, Dulce, Christian e Uker Preferia ser da família Mendes Lopes Ou da família da Roberta? Com certeza da família da Roberta Imagina Filho da Alma e do Martim Meu Deus Música que menos gosta A favorita e só lá O Verano Peligrosso E por quê? Deixa eu ver se Verano Peligrosso É a que eu estou imaginando Verano Peligrosso Tá, já lembrei Música que menos gosta Só que fala que odeia a Roberta e Sola Então eu detesto a Roberta e Sola Por quê? Porque eu detesto a música Não sei porquê Sempre detestei Vamos ver, vamos ver Três horas de rebelde Eu nem lembro que nada é para sempre Um álbum novo da Anaí com um feat de um ex-RBD Ou um date com o Uker Nossa Ah, sinto muito Um date com o Uker Mano, é um date com o Uker Sorry, Anaí Desculpa Ah, vai ter filho Eu, hein Mikael Borges de Rebelde É o Pedro No lugar do bebê O Uker Ou o Shai Ah, e o Shai, né? Shai porque eu acompanho ele no Instagram Porque eu não sei Por quê? Ah, não sei Eu acho que o Shai O Shai participou do Ídolos Eu não sei se o Mikael canta de verdade Não sei se ele canta mesmo, né? Não sei Mas ele participou do Ídolos O Shai Ele é maravilhoso Pode ser o Shai Ninguém sai perdendo O novo RBD Só com as meninas e o Christian Ou deixa sem RBD? Como está? Como eu sempre falo RBD são seis Mas assim Aquele negócio Não quer participar? É... Faria o RBD só das meninas e do Christian Até porque São os que mais cantavam E tipo Eu acho que A imagem da mulher A imagem feminina Quando a gente fala sobre show business e tal É muito mais forte Pra mim as divas São muito maiores do que os divas Claro Tem o Michael Jackson Tem o Elvis Presley E tudo mais Mas pô Sei lá Em proporções A gente tem Madonna Beyoncé Lady Gaga Rihanna Miley Cyrus Jessie J Nanananana Celine Dion Laura Paulzini Eu acho que tem muito mais divas Eu acho que Os fãs delas Assim Geralmente são fãs gays E os gays fazem muito a imagem da diva, né? Eles consomem muito Compram muito Acho que por isso Acaba enaltecendo tanto Então É óbvio que as meninas da RBD Sempre foram mais preferidas pelo público Do que os meninos É óbvio Então com certeza Colocaria as meninas juntas E o Christian também Ah, só a mulher Não, é porque o Christian Ele tinha uma A voz masculina que mais tinha destaque Então Eu acho que ele já iria suprir ali Alguma coisa Mas claro RBD são seis Mighty Christopher Ou Dulce Christian Ai, gente Acho que Mighty Christopher Juntos No Paris Nada pode Detenerte Se tu tienes fé Ou Quiero Poder Quiero Poder Conocer alguém com poder De arrebatar meu alma Com uma mirada Cara, Quiero Poder Não sei se vocês já perceberam No Etia na Espanha Que a Dulce tá fazendo um playbackão fudido Olha essa parte Onde o microfone da Dulce tá lá em cima E ela fala Quiero Poder Aí ela chega aqui O poder chegou na boca O Quiero tá aqui Quiero Poder Conocer Não tô falando que só ela fazia playback não, tá gente? Eu gostava de Quiero Poder Mas No Paris é um hino, né? Então No Paris, claro Queimava o Live em Rio Ou o Tour de la Dios? Nossa, queimava é muito forte, hein? São os meus DVDs favoritos Mas o que eu gosto mais é o Live em Rio Então Quatro shows no Brasil Sem o poncho Ou um no México Com os seis Ah, um no México Com os seis Imagina Ainda vou pro México Vou, né? Sonhando Tá boa Tem dinheiro pra cagar Mas eu tentava ir pro México Tentava ir pro México Já conhecia lá Assistia o show da RBD Nossa, ia ser, mano Deve ser um estádio gigantesco Quem você acha mais lindo? Joaquim ou Tomás? Ai, Deus mio Ai, Deus mio, papá Que passa? Não sei Me gostaria de ter dois Ela queria ter duas Sentar ao mesmo tempo Na branca e na preta Não, ó Na época de Rebelde Eu achava o Joaquim Eu não achava o Tomás bonito Hoje eu já acho O Jack mais bonito do que ele Não é que eu acho mais bonito Mas é porque, tipo O estilo do Joaquim Fortão, não sei Que todo gostosão Não me chama atenção Então, hoje eu ficaria com o Jack O Tomás Novela Rebelde Ou Banda RBD Banda RBD Vicky Selina Ou Josi e Lupita Com certeza Josi e Lupita Nossa, com certeza A Josi Eu olho pra ela E eu grito Vis a vis Não entendeu? Raio Rebelde Ou Futuro Xenóvio Raio Rebelde Eu detesto Futuro Xenóvio Gente Nossa, eu nunca gostei dessa música Eu fazia cover na época Eu detestava fazer essa música Vicky com o Roco Ou com o Giovanni Nossa, com o Roco Com certeza Não Não, eu detestava o Giovanni Cara, sério O Giovanni O Giovanni pra mim só ficou bom No final que tomou um tapa Na cara do pai dele E aí ele se pôs no lugar E começou a ter orgulho da família Aí ele ficou legal Mas eu detestava o Giovanni Um dia todo com a Sol Falando mal da Anaí Tipo a Sol Falando mal da Anaí Da Mia, né A da Anaí Quer pegar pesado, tá Ou um dia todo com o Velasco Não Ficaria um dia todo com a Sol Falando mal da Anaí Segunda temporada de La Família É um minissérie especial de Rebelde Cara, sabe que tipo Eu falei em vários vídeos aqui Que eu não gostei de La Família E... Ah, sei lá Não curti E aí nas edições Eu às vezes baixo alguma coisa, né Quando eu falo da família e tal E aí esses dias eu vi um vídeo De um casamento Eu não lembro qual episódio Talvez o 13 Não sei Que a Anaí Tá nesse casamento com a Dulce E ela começa a chorar Eu tô louco de vontade De assistir de novo La Família Eu acho que na época Tinha um humor Que sei lá Não pegava muito Ah, não sei Na época eu não curti Mas eu gostava de Rebelde Hoje já Rebelde São algumas cenas que eu gosto Algumas eu não gosto Porque eu acho muito infantil Muito teen e tal Então talvez Se eu reassistir La Família Acho que eu vou gostar mais hoje Eu vou procurar assistir Então acho que eu faria A segunda temporada de La Família Bem, já não Porque pro resto da vida Eu serei ignorado pela Anaí Um ano Amor Eu sou ignorado pela Anaí Há 28 anos Vejo o que acontece O resto da minha vida Não entendi essa aqui não O controle da Anaí O celular de verdade Ou uma noite com o Ponte Eu pergunto pra vocês O que vocês fariam Ah, é Ah, eu acho que uma noite Com o Ponte Gravar vídeo brincadeira Com a Anaí Ou karaokê com a Dulce Um vídeo de brincadeira Com a Anaí Até porque a Dulce Ela atingiu notas muito altas Aí ela ia me arregaçar Não ia conseguir acompanhar Ela ia ter que dividir voz ali Ela ia se sobressair Não Ter tido mais vocais Da Mai no RBD Ou mais atividade Entrevista da Anaínai no Jô Ou participação no Programa Tudo É Possível Da Ana Hickman Eu te entendo um pouquinho Mas eu não falo nada Você não fala português Eu posso entender Ai, gostei Eu posso entender A entrevista da Anaí no Jô Nossa Foi muito hino essa entrevista Maravilhosa Nossa, total Show da Mayra e Dulce No Brasil E o Anaí fazendo apenas Meeting and Greet No Brasil também Ai, nossa Meeting and Greet da Anaí Foi tão Anaí Que queira Graças, meu amor Não é na minha cara, gente Eu iria no show da Anaí Não Eu iria no show da Maita E da Dulce É, pra gente pagar a maior grana Entrar e ser arrastada Em dois segundos Cada lado da Anaí Ela me arrastar pra fora Não Passei disso Agora tenho orgulho Prefere namorar com o Tomás Ou com o Giovanni Tomás presente aqui hoje, hein Com o Tomás Não gostava do Giovanni Anaí fit Anitta Ou Maite fit Anitta Que as duas Assim, mano Se a Anaí fizesse um Tipo um rumba com a Anitta Ia ser muito bom E a Mai também Todas as músicas que ela tava fazendo Ia ser muito bom É É que é tão difícil imaginar A Anaí hoje fazendo uma coisa sensual Uma coisa Tipo Sei lá Um clipe com a Anitta Assim, sabe Eu acho que Mas Ai, seria tão incrível Mais um reggaeton Assim Eu acho que a Anaí Nossa Eu acho que ia ser muito bom É Pra ouvir na bad Desapareceu E desapareceu E se foi sem avisar Lo que houve entre tu e eu Não quero ver Ou quizá 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 fui eu Que não olvido Já tô chorando O que ele com bapho Ou pontio com cc Nossa O pontio com cc Eu acho Eu não vou pedir o sovaco dele, né Um dia na praia com as meninas Ou um dia na balada com as meninas Um dia na praia com as meninas, né Porque os meninos são héteros Tirando o Christian Eles vão fazer o clipe comigo na balada Aí o caso só fica no dedo Eles vêm nas meninas Tu pega as meninas lá E eu Não Vou pra praia com elas Comer a melhor refeição da sua vida Com o Ucker Ou ficar bêbado com a Anaí Ficar bêbado com a Anaí Carmen, Carmen, Carmen Vou a tener que emborrachar-me Então Por isso Porque disse Vou a tener que emborrachar-me Mas óbvio que ia chorar horrores E ia ficar falando daquela Que eu amo E não sei o que E de novo Pra você quem é o mais bonito hoje Pontio ou Christopher O Ucker Com certeza Pra mim é o mais lindo dos três hoje Glória, glória, glória Terra Você apresentaria a Night Game pro Ucker ou pro Pontio? Ah, eu acho que pro Pontio Porque eu acho que ele tem Os dois tem uma cabeça bacana Mas eu acho que o Pontio Ele tem uma Acho que tem uns pensamentos diferentes Ele é muito sensato Depois que ele fez Sense8 também Eu acho que ele super curtiria Eu acho que por curtição mesmo Acho que o Pontio ia curtir mais Loca O Rumba Nossa Louca Nossa, eu prefiro louca, mano Sério, mas as duas Continuem pra esse caminho, meninas Falando eu, pra Naí Que largou a carreira E a outra que também parou agora de cantar As duas que largaram a carreira Continuem esse caminho, meninas Tá bom É isso, gente Então, tipo Tive que selecionar algumas perguntas Mas encerramos Tá vendo? É o vídeo pra casa Deixa aqui É isso Logo mais eu vou fazer de novo Essa arte Vou jogar lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Me segue lá Pra você poder participar Mandar a sua pergunta Tem que ter criatividade aqui Que tem muita pergunta Que já tá repetida Tem muita coisa aqui Que eu já falei Ou alguma coisa parecida Então dá pra entrar E lógico também Só pode entrar as perguntas Que fizeram exatamente O esse ou aquele Me deram duas situações Onde eu tinha que escolher Apenas uma É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau